Bem, começando aqui a entrevista com o Sr. Jorge da Eletrodisco Dimas, Walter e Wagner do Clube do Vinícius de Alagoas Muito bem Então, Sr. Jorge, começando aqui, quem fundou a Eletrodisco? A Eletrodisco foi o Sr. Pedro, meu sogro, o outro genro dele e eu, Jorge, uns três sócios E em que ano foi fundada? Em 1965, 1º de junho de 1965 E como surgiu a ideia de fundar uma loja de discos em Maceió? Veja bem, o meu sogro estava fora, ele veio de volta do Rio para cá e eu estava assim, trabalhando em banco Começo em duas minas gerais, mas eu já havia o conhecimento de gravações e tal Porque eu já tinha trabalhado com o meu pai, na antiga loja Philips, na Senador Mendoza Eu gostava do ramo, né? Então ele veio para cá, de volta O outro genro dele, que tinha casado com a filha dele, ele ficou e sendo reformado do Exército A gente procurou um seguimento para formar essa firma e dei a ideia e deu certo Na época se comprou o estoque da antiga tartaruga, que era do Murilo E com o conhecimento que eu tinha, e ele, o senhor Pedro, é um homem de comércio bom Fundou-se a Eletrodisco, no caso Que foi até um erro na hora de registrar que seria Eletrodiscos Mas ficou Eletrodisco, na realidade, devia ter sido plural E foi assim Mas o senhor fundou a loja, questão comercial mesmo, ou questão de gosto musical, ou juntou as duas coisas? As duas coisas Eu conhecia do ramo, gostava Gostava de música E é um ramo assim, de música, de gravações, que é meio encantado, né? Você se envolve muito com ele e tem que ter muito cuidado Entendi Licença, o senhor é parente do Guido? Sou irmão Guido, casa do Guido, né? Do Guido Santos, né? Sou irmão do Guido, e hoje quem administra a loja do Guido são os filhos O Guido Junho Sim, exatamente E o Eugênio Então o senhor, então o senhor é irmão da, da Tia Gina, da Georgina? É, família pequena, só somos 14 irmãos Só 14, né? 4 homens, 10 mulheres Maria Georgina Irmão? Pois é Ela foi sogra do meu irmão Salve a vocês, irmão O mundo é pequeno Maceió, que é um ovo, é uma província, um ovo, né? É interessante É uma província É, é Mas me diga uma coisa Essas lojas Philips, era uma loja de disco que havia aqui em Maceió? Na realidade era uma loja de eletrodoméstica com um departamento de disco, né? Que se mantinha já com o meu pai Mas era da... E no caso, esse caso aí da loja Philips, quem tinha essa seção de tomar conta era a Georgina Ah, é? E foi ali, eu comecei junto com ela Depois ela saiu, porque casou, etc, constitui família Ela saiu porque casou, foi? É, constitui família Então isso aí foi até 1960 É A Carmelita, filha mais velha dela, é de 62 Certo Então é uma loja, né? Bem... Do meu pai, né? A eletrodoméstica foi de 65 Já veio... E na realidade, pra quem não sabe, quem não sabe, mesmo A loja Philips, que se situava ali na Senadora do Mendonça Sim Só que meu pai já estava vindo da Moreira Lima É? É, não era a loja Philips, era a Faustina, era assim Então isso deve ter sido o quê? Veio... Nos anos 50 já ainda, né? É, eu comecei com meu pai 14 anos de idade Lá na Moreira Lima, em cima Foi quando ele depois transferiu isso ali pra Senadora do Mendonça Então bem no começo mesmo, foram os pioneiros, né? Eu acho que... Você falou que a Georgina saiu de lá Porque casou e constituiu família A filha dela, a Baselha de 62 Assim, né? Do 33, né? Usado mais... É, é O vinil mesmo, o Longplay, né? A transição do 78 pro 33 É Eu cheguei a pegar o 78, por exemplo Cheguei Naquela época, quais eram as casas assim que vendia aqui em Maceió? Era Philips, né? Vendi discos, tinha tartaruga Tartaruga, nunca tinha ouvido falar Tartaruga, era na rua do comércio Quase em frente a lá Era vizinho quase a Capitão de Modas Capitão de Modas Capitão de Modas era uma esquina ali Tem a livraria Machado É um comércio antigo do que todo É, Rua do Comércio É, também Essa Machado eu não alcancei não É Veja só Veja só Como eu estou jovem, né? Na rua A única livraria na rua do comércio Que eu alcancei foi a... Tem José de Alencar Tem Livraria moderna Ah, meu Deus Deixa eu me lembrar Segal Segal Livraria Segal Ainda me lembro no começo da década de 90 O mobiliário dela era do começo do século passado Imagina Aquelas instantes imensas de madeira com ponta corrediça Era uma coisa fantástica E tem o Carrocel Musical, né? Eu lembro, o Carrocel Musical eu lembro Era no começo do século passado Mas o Carrocel Musical também venia móveis, né? Era Também venia Era móveis Não, mas era... Não havia assim uma luz especializada só em gravação, não Era... Tinha uma... Uma sessão A Tartaruga também era Uma sessão A Eletrolico também era assim? A Eletrolico também Tinha instrumentos musicais Era instrumentos musicais Era instrumentos musicais Era... Era... Mas eu acho que o... O forte dela era disco, veja É o nome que você criou, né? Era disco e... Era referência aqui, sabe? Porque tinha outras grandes casas Como o Cantinho da Música A Toque Disco Isso, eu já vi Não é? E quando... Cantinho da Música existe até hoje E quando... Não, não, não Não, não Não tem mais não Só se fechou agora há pouco, né? Faz tempo Porque ela era de esquina ali lá Não, faz muito tempo Cantinho da Música Aí depois saiu ali... E a Lagoa disso também E... Eu lembro quando a gente ia em qualquer loja Meio violão Fechou já há muito tempo Eu lembro quando a gente ia em qualquer loja Que não tinha... 97... O disco que a gente queria Aí dizia... Só na Eletrolico É... A gente não tem isso Só na Eletrolico Eu lembro disso, sabe? É uma coisa que muito me chamou a atenção Era chamar-se o quê? Publicidade E eu... Investia muito, né? Investia muito, né? Minha amizade com o pessoal de rádio Sempre ia com sucesso Eu tinha uma amizade muito grande Fernando Collor, Pedro Collor É? É... É... Tinha uma... Facilidade muito grande assim E... E... Cheguei até... Cheguei até num tempo depois Ser sócio de um amigo meu Já com a loja Numa firma de publicidade Porque eu adorava também publicidade Ah... Investia Engraçado era uma coisa que eu Quando fazia a publicidade da loja Eu detestava aquele namoro É... A vinda é o Murilu no 241 Não... No 241 da Murilu É diferente É igual Entendeu? É... Então, Sr. Jorge É... Aí tem assim uma força de eletrodisco e tal Entendeu? Pegando o ensejo dessa questão da referência, né? Há quem diga que eletrodisco era justamente A referência no mercado de discos em Alagoas E um dos motivos era o fato de trabalhar com discos importados, né? Como se dava assim o processo de importação desses discos? Não... Isso aí inclusive as gravadoras Algumas mantinham um segmento disso à parte Mas... Vinha muita coisa E demorava muito pra chegar? Não... Não... Quem importava eram eles, né? Entendeu? Não é que a gente importasse direto Direto? Não... Vinha através deles Da matriz daqui e mandava pra vocês, né? Eles tinham um segmento pra isso E... Tempo bom Não sei se o senhor sabe, mas há outras lojas com o mesmo nome, né? Assim... Pelo Brasil O Walter mesmo disse que tem um disco Não, no Recife era Aquidiscos Não tinha? De eletrodisco não Aquidiscos Que era uma rede imensa Inclusive nós comprávamos um atacado deles É... E hoje não tem Era assim... Quase que 100 lojas Onde era o atacado deles? É... Na... Rua Imperatriz Rua Imperatriz Rua Imperatriz No centro, né? Era muito forte aqui Dizinho Você chegou a ouvir falar da eletrodisco de Dalmiro Gouveia? Olha... Eu ouvi falar de mais de um Porque há um eletrodisco que era da minha família, né? Era do tio do meu pai Que quando era criança eu frequentava lá pra ver brinquedos e tal E hoje em dia infelizmente a loja virou mais uma dessas lojas de comércio de coisa pirata Brinquedos da China e tal Principalmente pelo mercado, né? Mas não tinha a ver não com vocês, né? A única que era original era o eletrodisco de Maceió, né? Ah, então é... Deve ter sido isso Porque eu tenho... Eu tenho certeza que eu tenho um disco em casa que tem um adesivo da eletrodisco Com os três bonequinhas, né? É... Mas não é... Só aqueles três... É... 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 Mas não é o endereço daqui Não é o endereço daqui É... É... Não é o endereço daqui Eu fiquei... Eu fiquei pensando em casa Mas a eletrodisco é daqui de Maceió mesmo E a gente tomando carona é bom É... É... E essa questão da logomarca, como surgiu a ideia? É... Veja bem... Eu... Meu sogro Pedro e o Walter, o Walter depois faleceu E existe... E... Havia uma... Uma... Uma gravadora chamada Equipe Mantenha aqueles bonequinhas discretamente É... Aquilo me chamou a atenção Não, eu vou usar isso aqui como sendo os três sócios, né? E aí consegui ver se fazendo esse solo, né? Sempre rendia com sucesso E ficou a marca Ficou a marca Ficou a marca E com essa questão dos discos importados, né? Que você falava que não demorava E novidades, lançamentos Quando aquele artista de sucesso lançava um disco Chegava rápido aqui? Chegava rápido Chegava Porque a... Os vendedores, as gravadoras tinham... Ligavam Tá saindo e tá... Manda Entendeu? E as vendas? Quais os estilos que mais vendiam? Assim que vendeu mais o popular Agora tem uma... Uma boa do... 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 de Ângela. O irmão dele tem uma livraria, eu tenho ainda ali na rua. O Marcos. O Marcos, o Marcos, é. É um ensaturno antigo com isso tudo. O Marcos, é. Interessante que isso tudo, se você chegasse no sábado ali na eletrodista, você encontrava quem quisesse de médico. Quando chegou, o Iguatemi, afastou, acabou. Foi um êxodo. Sumiu em 89. Sumiu, começou. Em 89, foi o abril de 89, foi quando o Iguatemi foi inaugurado. Aí veio a parte da pirataria também. Isso era até, já é uma das perguntas, qual foram, a loja funcionou de 65 até que ano? Até 77. 77? Não. A loja? Sim, na linha, aquele endereço, depois eu saí dali. Na Moreira Lima? Não, na Moreira eu saí dali, depois de um tempo eu fui pra ali, pra São Antipio. Eu lembro, mas não seria, não seria 87 não? Aliás, 97, peraí. 97. Ah, 65 a 97. 97, é. Porque eu me lembro nos anos 80, eu comprava muito lá, sabe? Eu comprei muito lá, fitas, discos, entendeu? Eu não era porque era fita, cassete era um, né? Estou com a fita de carro, tudo era cassete. Cassete, é. É interessante que nós... Aliás, eu não comprava cassete, quem comprava era minha irmã, que ela tinha carro. Mas disco, a pirataria começou no cassete. Começou no cassete. Pra você ter ideia, nós pagávamos, apesar da gravadora já pagava o direito de autorais, do disco, etc. Mas você pra tocar, tem que pagar todo mês. Eu me lembro que a partir de 91, já tinha no comércio as fitas piratas. E era uma coisa muito tosca, porque era uma tipo uma fita bass, Fjorsoni, que eles gravavam da fita original e batia na máquina de hidrografia. Na caixinha, pra botar a relação, né? Você vê como é que, já começou no cassete a pirataria. E a música, aliás, a capa era Xerox, era uma Xerox horrorosa, e atrás batia na máquina, né? A seleção musical. A seleção, isso aí eu lembro. A partir de que ano, mais ou menos, começou essa pirataria com o cassete? Dimas, eu lembro que em 91, em 90, eu não o via. Em 90, eu não o via. Foi meados dos anos 90. Mas em 95, 97. Foi antes? Foi antes. Mas assim, de vender em pirata. Pirata na rua, pronto. Eu lembro que em 91, eu comprei a trilha internacional da novela Lua Cheia de Amor. Foi a minha primeira aquisição de fita cassete pirata. Em 90, eu não via aqui em Maceió, fita cassete pirata. Mas em 91, eu lembro que eu... O interessante disso tudo foi a mudança rápida para o CD, né? Eu lembro que eu comprei que... Aí ficou fácil, de fato. Era uma trilha muito em voga na época, né? Tinha músicas assim, que estavam muito em moda. É porque a novela da Globo, ela que fazia uma seleção, que chamava muita ação e vendia bem. Boa, boas seleções, com certeza. Era vender. Aquilo ali era um macete com as gravadoras, entendeu? Aí é uma maneira de... E com a chegada do CD, seu Paulo? A chegada do CD? Como foi essa... Foi... Começou até tranquilo, né? Mas... Foi muito rápido, eu diria assim. A pirataria de uma maneira absurda. E sem controle. E um detalhe. Eu não poderia vender pirata na loja. Não ia preso. E esse vídeo de exemplo, para o Estado do Brasil, o cara estava vendo pirata. Entendeu? Entendi. Cheguei a um ponto de... Assim, em frente a loja, eu sei de se instalar com a... Tinha uma árvorezinha bem ali. Botou uma banquinha ali e vendeu o pirata ali na minha frente, botando um som alto. Até uma vez eu cheguei para essa parte, baixa o som aí para eu poder tocar o meu. E por conta disso, como a gente já pagava os direitos autorais, quando chegou todo mês, e o cobrador que morava aqui fazia um recibo e você pagava os direitos autorais. Eu cheguei para ele e disse, olha, resolva o problema desse cidadão aqui na minha porta, porque ele estava me atrapalhando aqui. Isso aí é problema da Polícia Federal. Eu disse, então, a partir de hoje eu também soube. Soube o problema da Polícia Federal e não vou lhe pagar. E não paguei mais. Falamos com um deputado amigo nosso, o Zé Escadu. Ele disse, não, está errado. Isso aí devia ser recolhido em banco. E há um tempo atrás a Gazeta fez uma reportagem a respeito de direitos autorais aqui em Maceió, mostrando que naquela época era assim e estava errado. E o compositor estava levando, sendo lesado. Entendi. E com o advento da pirataria, coitado do compositor. Hoje em dia... Hoje é mais um show. Hoje em dia ganha com show. Mais um show. E olha lá. A Gazeta fez várias reportagens sobre pirataria, sobre... É, mas eu tenho uma que foi uma imensa... De coisa inteira. Eu devo ter lido. É assim na Gazeta. Falar em Gazeta, né, você falou que tinha parceria, né, com o Collor, com o Pedro Collor. Sim, o Pedro ia lá direto. Eu já fiz muitas pesquisas... Quando a Gazeta ainda era na rua do comércio, né? Muitas pesquisas em jornais e no indicador profissional da Gazeta, na década de 70, a única loja que eles citam é a Eletrodisco. A gente tinha muito... Tinha uma página na Gazeta que era o indicador profissional aí, né? Aí mostrava pediatra, dentista. E manda essa foto? Você tem? Tenho. E manda pra gente postar? Loja boutique, loja de roupa. E tinha... Só falava da Eletrodisco. A gente criou realmente um nome, né? A marca, né? A marca era forte, né? Mas aí foi o que aconteceu. Pirataria. Aí veio pra Maceió, a rede de arquebiscos. Me cercou. Em frente a mim, boa vista, boa. Me cercou, que é imensa. Era mais de uma loja. Não. Só aqui tem uns seis, eu acho. Tudo perto, né? Aqui no comércio tem um... Tipo farmácia do trabalhador, né? É, grande, né? Eu já comprava a tacada. Interessante que naquela rua tinha toque disco, tinha cantinho da música. Cantinho da música, toque disco, tinha la Lagoa Disco, né? Não, essa Lagoa Disco eu não me lembro dela. Olha, eu não me recordo. Panificação Francesa. Lembro. Rua Alegria, né? Pesquenina. Bom, quase do outro, quase... Pronto, Paulinas. Sim. Era ali a Lagoa Disco, foi ali. Sim. Tanto que quando ele acabou, ele fez uma publicidade, o queima dele foi vender em quilo. Vocês lembram disso? Olha. Ele vendeu o toque dele em quilo, pra acabar. Não, mas foi um motel. Antônio Frazão. E a questão, voltando à questão do CD, então, quando o CD chegou, aí a pirataria chegou junto... Muito rápido. Com força, né? Com força. Aí nisso, o faturamento... Caiu muito. Caiu muito, né? Foi uma soma. E outras coisas que pouca gente sabe também, que foi o plano Funaro, plano isso, plano aquilo. Pra você ter ideia, eu vendia Gradiente, Sony, essas marcas todas eu vendia. Quando começaram esses planos, o vendedor passava lá disso, agora a gente só pode vender pelos grandes magazines. Equipamento. Equipamento, né? Pô, duas, gente. Gravadora, quando veio a rei daqueles pra cá. Digamos, Roberto Carlos era um... Finiano, se esperava Roberto Carlos, né? Pra você ter ideia, a gente ia buscar o disco do Roberto Carlos meia-noite na transportadora. Vinha pela Brasilia, depois começou a vir pela Domitão. A gente, o disco saía no dia seguinte pro Brasil todo. A transportadora recebia, mas não entregava a ninguém, só a partir de zero hora daquele dia. E a gente ia lá buscar. A partir de manhã, tava tocando. O que que aconteceu com esses planos? A gente pedia dois mil roubretos de carro, quando ia lá, vinha um duzentos. Pô. Aí você chegaram na loja americana, hiper, estavam vendendo ele a barra, o custo que a gente comprava, o custo. Pela quantidade, mas também pela quantidade que eles compravam, né? Exatamente. Pra você ver. Isso foi... Locomotiva, discos. Foi, eu... Tá ligado? Por que vende mais barato? Porque eles compram muito. É. Então, senhor Jorge, a gente falou da cara do lado ruim, da pirataria, então lado bom. Quais foram os períodos assim de maior venda na loja? Ah, os primeiros anos foram maravilhosos. É, dominou aí. A realidade, na verdade, isso tem um nome muito forte. A saída por mês era alta, né? Muita gente consumindo. Era bom. E aí a gente trabalha também muito com instrumentos musicais. Então, aprendia muito para as escolas, para os colégios, etc, exército. Muita coisa. Aí depois começou a vir gente de Pernambuco por trás tomando da gente isso também. Instrumentos musicais de fanfarra. Ah, eles vinham com representantes para cá, é? A própria fábrica, quando sentiu isso, mandava vendedores dela direto para o colégio. Foi mais uma coisa que foi pau dano, né gente? Foi sério. É. Fazendo comparativo. Nós fomos um tempo bom, de 65 a 75, vendeu bem isso aí. De 65 a 70? 75, tá, por aí. Fazendo comparativo desses 32 anos de comércio com hoje, como você enxerga o cenário de consumo de música naquela época comparado com hoje? Olha, a música, inclusive, eu ouvi uma sim... É a qualidade musical, eu acho, nossa, popular brasileira, pô, para mim está zero. O que se toca em rádio hoje, a qualidade faz pena. Mas isso... A qualidade musical foi lá para baixo. Você acha que isso... Até porque os grandes cantores, compositores, eles não têm acesso mais na mídia. Ah, justamente isso. A questão é essa da mídia. A questão é essa da mídia. A questão é essa da mídia. A questão é essa da mídia, né? Eles ainda tocam. Eles ainda tocam. Eles ainda tocam. Eu tocam, cantam... Há gravadoras aí mantidas por cantores, que fazem um disco extra de qualidade, mas de pouca divulgação. E o Chico Buarque parou, né? Eu acho... Achou mais interessante escrever livro. Eu acho que... Eu acho não, né? Em outros. Ainda se produz muita coisa boa no Brasil. Nós temos qualidade musical. A questão que o senhor falou é essa da mídia, né? É a mídia que não deixa tocar. É a mídia que enfia goela abaixo. Essa qualidade. Mas isso é até automático. É até automático isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma banda que é uma porcaria, né? Aí eu pago para tocar no rádio. Vai estourar aquilo que o rádio vai tocar. Vai tocar, vai tocar. Aí as pessoas que não têm acesso à música em si, que vai por questão intuitiva, né? Por questão de todo dia estar tocando no rádio. Auditiva, né? É. Vai entrando na cabeça, vai entrando na cabeça, na cabeça, e vai consumindo a massa, né? É até o meio de comunicação, televisão, por exemplo. É. Vejo uma grupo fazendo coisas aí, afim, mas... É verdade. E para a família. É. Qualidade, zero. É verdade. A questão não é tanto ter coisa ruim, só ter coisa ruim. Talvez tenha mais coisa boa... Não, talvez não. Com certeza tem muito mais coisa boa do que ruim. Não deixa tocar. A questão é que, além da mídia não produzir, as pessoas não buscam isso. Elas não procuram, né? Elas estão bitoladas ali no rádio, na televisão, e esquece que tem a internet aí, né? Que é um meio de comunicação. Mas isso é uma questão cultural mesmo, fantástico, né? Infelizmente. É que... As pessoas vão pelo meio, pelos meios mais fáceis, né? Exatamente. E... Está ali na televisão, domingo, pá, não estou aqui, não estou fazendo nada, vou assistir o Faustão. Aí passou a mulher lá rebolando, não sei o que, lalalala. É, o pagodão... Estou ali e volvendo. O fã que é a sofrência, né? É, é o que é. Por conta disso. Eles que dão dinheiro para eles, né? É. É, prometo. Então, a qualidade... Música boa... Aí, ainda bem que tem internet. Música boa é feito ouro, né? Pois é, a internet está aí para isso. Música boa é feito ouro. Você tem que... Ela não vai cair do céu, você vai ter que garimpar e vai encontrar mais coisa boa do que ruim mesmo, né? Que a gente taxa tanto que hoje é só porcaria e hoje só é coisa ruim, né? A música boa ficou para o underground, né? Hoje é estar no underground. E falando de internet, fazendo agora assim uma imaginação de cenário, se você acha que se ela já sobrevivesse a questão da pirataria do CD, como você acha que ela vai se comportar hoje com a questão da internet? É MP3? Compartilhamento de música? Você tem que conviver com isso. Não, não é? É uma... É... É uma perda muito grande financeiramente. Mas tem que ver que essa é a realidade. É como ele diz aí, você vai garimpar ali, né? Tem onde buscar alguma coisa coisa boa, né? E hoje você chega numa loja do Ip, na Americana, procurar um disco de jazz, alguma coisa, é difícil achar. É. Ainda bem que tem a internet que você põe a buscar, né? É. Tem até o acesso. É. E como você enxerga agora? Recentemente faleceu um mago aí da guitarra, né? É o Bibiquim. Bibiquim. Eu acho que até pouca atividade de tudo nem sabe bem o que é isso. Até uma piada que eu vou botar na internet. Da Carla Péu. Mas aqui tem uma coisa interessante. A rádio da nossa aqui, Educativa FM, que praticamente só tinha ela, né? Hoje tem o TV FM. Nós, Eletrodiscos, tínhamos um contrato com eles de ceder gravações. Porque eles não tinham medo de comprar os discos. Em troca de uma vinheta muito tula. Assim, apoio cultural e Eletrodiscos. Só era isso que saía. Porque não podia botar publicidade. Mas a gente fornecia as gravações. E eram gravações MPB boas. Só coisa boa. Até eu acho que o acervo que eles têm ainda aí hoje foi muito nosso. E como o senhor enxerga a questão da volta do vinil? E já faz alguns anos que os jornais, a mídia, anuncia essa volta do vinil que está todo ano voltando. A PoliSom reabriu, bandas novas estão lançando discos, inclusive bandas alagoanas como a Mofi, a Necro. Eu vejo isso ainda como artesanal. Porque na realidade, você lutar contra essa mudança toda que tem a facilidade de você pegar um CD, um pendrive, uma coisa. E o custo de um vinil não é pouco não hoje em dia. Cada dia está mais caro. Então, eu vejo ser um clube seleto disso. Saudosistas. Mas não vejo que isso aí vai voltar. Não creio. Mas, assim... Não tem um de indústria, não. Mas o... Para mim, a qualidade é melhor. É. Sem dúvida. Sem dúvida. Em termos de vendas mesmo, o aumento do mercado, né? Tem uns parâmetros que a venda do vinil, inclusive aqui no Brasil, né? Tem aumentado... Relativamente, né? É como você dizer, é uma coisa muito particular. Vai depender muito da aceitação desse público, né? Mas eles estão querendo... Mas eles estão querendo atingir a grande massa. Por quê? Vou dizer para o senhor por quê. Porque foi lançado agora há pouco um vinil, um LP, do Luan Santana. Quer dizer... Já estão querendo investir na massa. Eles estão querendo exatamente mexer com... O popular, né? O Naldo também tem um disco... Entendeu? A gente sabe. É imprensado o Naldo. Agora, como eu digo, não é fácil não, porque o custo dele é alto. É. O custo dele é alto. E não está barato. Ou seria bom que voltasse e voltasse assim. Entendeu? Porque não tem pirataria. Não é? Hoje em dia, por exemplo, tem um disco... Você compra um vinil por, sei lá, 70, 80 reais de uma banda e você pode comprar esse mesmo disco em CD por 20, entendeu? É, a diferença é grande, né? Mas só que... Mas é quem gosta do... Aí vai pagar os 70, entendeu? Até porque o mercado de vinil já está superando de CD. As vendas de CD estão caindo muito. Vai ser a raridade, a raridade do futuro vai ser CD. Essa história do CD está caindo muito também, a pirataria faz isso. Você não... É impossível você saber quanto que está se fabricando de pirataria. Não é? Então o que é que acontece? A gravadora vai... Não é isso mesmo? Não. Hoje em dia, até os grandes artistas não tem nem mais gravadora. Então eles gravam... Mas eles é de show. É, e para gravar eles gravam... Tem o estúdio em casa, grava em casa, manda prensar e vende. O prato, né? É. Entendeu? É isso aí. E falando de artistas, artistas alagoanos, vocês comercializavam discos? Olha, o Dijarman vivia na loja. Você tem ideia? É uma amizade que eu tenho. E outros, né? A Leor Henrique, Focatau, etc. Tinha o Grupo Terra, que é do Eliezer Seton. Eliezer Seton, Carlos Lira, o Beira Banda da Lagoa, que era do Maklen. Exatamente. Vocês comercializavam esses discos? Não. Aparecia um ou outro, assim. O Dijarman, depois que ele saiu daqui, aí sim, né? Tudo bem. Mas dependia do disco aparecer para a gente ter acesso. Hoje tem a... Digamos, hoje o artista ele faz aqui. Aqui mesmo ele faz, ele prensa e vende. É verdade. Mas ele não tinha acesso aos gravadores, um ou outro. O Carlos Moura, gravou a LP fora. Aí você vai contando quantos. Entendeu? Antigamente era... A gente sempre deu apoio a essa turma. Antigamente era difícil gravar. que eu tenho... Inclusive gravar era difícil. O difícil é tanto tempo, tem uma coisa, quando ele fazia uma música nova, ele levava para eu ver. Jorginho, o que você acha disso? Rapaz, qualidade. Bom, vai em frente. Um cara inteligente, né? É. O Dijarman fazia parte do LSD, conjunto na época, e ele foi para o Rio de Janeiro, através de uma amiga nossa, que conseguiu para ele uma passagem através do DNR. E de lá, para as boadas, o salto, o DNR. E de lá, ele lançou. Venceu porque... Mas o LSD não chegou a gravar, não, né? Não. Não tinha nada, não, né? Era mais baile, banda de baile, né? que tinha muito aqui, né? Que se imitava muito os grandes conjuntos, né? Mas foi um ponto de partida. Agora tem um, tem um compacto, que eu tinha esse compacto, infelizmente eu passei, que era do Roberto Becker e Golden Lions, que era daqui, foi prensado na... É, Becker é uma figura, né? É. Inteligente, né? Nossa. Foi prensado na Rosenblitz, esse compacto. Se eu não me engano, foi pela... Quem lançou isso, foi a... Eu não me lembro, mas parece que foi a Difusora. A Difusora lançava uns discos, né? É. Na época, de artistas da terra. Foi em que ano esse compacto? 69, se eu não me engano. 68, 69. Os Golden Lions. Mas era... Foi do começo de 79? Não. 68, 69. Porque a capa é até branca, eles sentados num carro assim, tipo um Puma, tá ligado? Capa preta e branca, eles sentados assim. E qual era o estirado? A Jovem Guarda, era o que? Não, era mais regional, aí tinha uma música que, só uma música que era meio, meio puxado pro rock, tá ligado? Enfim, mas eu não, eu particularmente, eu não gostei, aí adiantei. Um cara pagou bem, eu vendi. É interessante, havia na época, não sei se você lembra, de um compacto, eram 45 rotações, inclusive, que eram no novo. E Maceió, o pessoal pedia muito a música, do Luiz Gonzaga, aquela, Maceió, saudade, ai que saudade de Maceió. E a gravadora, Saudade de Maceió. É de um mineiro, inclusive, a música, sabia? A saudade de Maceió? É de um mineiro, aqui no Maceió. Ai, ai que saudade, que eu tenho Maceió, e bem longe de Maceió. Dorival, ele é de mim. E esse, não tinha a venda, a gravadora não soltava, aí nos LPs do Luiz Gonzaga, interessante, não é? Então, eu entrei em contato com a RCEG para fazer aquele compacto, que prensagem eu teria que fazer para vender aquele ali. Aí veio uma carta dizendo que no mínimo 5 mil compactos. Eu disse, eu topo, agora eu quero exclusividade, não vendeu ninguém. Fechamos o acordo, recebi. Um mês depois, eu vejo tocando na loja de um amigo meu ali, bem pertinho de mim. Aí eu fui lá saber que o Américo era meu amigo, e aí ele comprou, a gravadora me vendeu 10. deu um pau isso aí mesmo. Mas o senhor chegou a assinar algum contrato, alguma coisa? Eu tinha assinado um contrato, deu um pau. O senhor botou no pau. E venceu? Até hoje não fez oito. Acabou a gravadora, inclusive. A justiça brasileira me deixou chateado. Eu preparei tudo, paguei caro, e distribuí muito esse disco para dar. Não havia um turista que não quisesse. Qual a moça de Marcelo? Do outro lado, era a vida de vaqueiro. Inclusive, muitos artistas... O senhor tem esse compacto ainda? Olha, guardei N, sumiram. Fiquei sem nenhum. Você não tem mais disco nenhum? Inclusive, muitos artistas já fizeram músicas homenageando Alagoas, Moraes Moreira, o senhor Valença. Muito, muito. Isso teve... Martinho da Vila. Martinho da Vila fez homenagem ao... O nosso... O nosso... Isso teve impulso também nas vendas aqui? Tem, lógico que tem. Tem. Tem, porque é uma cidade bonita, né? Ela vem, turismo, e quem vem aqui fica encantado. E colocou na música. Mas, tipo, quando lançavam um disco com a música falando, de Maceió, aí o senhor colocava na loja pra tocar como se fosse a música carro-chefe pra vender o disco? Não era aquela que eu chamava também, claro, né? Vai chamar a gente na cidade, é. Isso aí, meu irmão. E só fazendo parênteses, fazendo assim uma homenagem, menção ao grupo Maceió Antigo, que com certeza vai adorar ler essa entrevista, como você compara Maceió Antiga, da sua época, na eletrodisco, com a Maceió de hoje? O que era melhor? O que eu vejo, como eu digo, a qualidade musical mudou muito. Então, isso, eu não sou saudosista, eu quero qualidade, eu sempre gostei. Tem que, você ligar um rádio, uma televisão, só ouve, poxa, dói, nem você ver seus filhos ouvindo isso, os netos e tal. É verdade. E, no modo geral, o viver em Maceió naquela época e o viver hoje? Era mais tranquilo e a cidade hoje é uma cidade, a violência está muito grande. Então, é uma cidade mais pacata, mais tranquila. Você ia poder ficar sentado na sua porta, entendeu? E, etc. A mudança está sendo muito pesada. Se tinha isso, você ficar até altas horas, tarde da noite, na porta, com os vizinhos, não estava na cadeira e ficava ali, sem preocupação nenhuma. Exato. É uma mudança muito forte. Para pior. a cultura não foi nossa. A cidade bonita recebe muito bem, mas está com um grande nível de violência. Precisa melhorar. Depois que a loja fechou, quando a loja estava fechando, aí qual foi o rumo que o senhor, na época, que o senhor disse não, não vai dar mais, não vou mais conseguir viver vendendo discos. É o que eu devia ter feito e seguido, mas eu não tinha, aliás, como eu digo para você, o rumo de discos, ele encanta a música. Sempre gostei. E eu não estava vendo uma saída assim, me instalar e a pirataria tomar conta de tudo, e a qualidade musical lá embaixo. então eu resolvi parar. Não vi. E o que eu devia ter seguido, mas eu não tinha seguido, a mulher é eletrônica, que é um ramo bom, mas eu não investi muito em eletrônica, foi um erro. Entendi. Equipamento. Eu estava encantado pelo outro lado. Equipamento, o senhor fala, o som, né? Receíveis, tocadilhas. Eu teria ficado com eletrônica. aí quando foi as vendas caindo, o faturamento, aí o senhor foi tomando outro... Você quando percebe que você está vendendo o que você tem, daquilo que você adquiria para recompor alguma coisa, é melhor parar. Entendi. Tipo, o faturamento mensal X e foi caindo, sei lá, 5, 5, 10 vezes menos. Muito, muito. Foi, foi caindo. A queda foi grande. Aí teve que... Eu vejo até o caso da loja da rede de arquidiscos. Ah, que era grande, né? Grande, para você ter ideia, arquidiscos, só dizendo que era de Jaume, que era um dono. A filha dele, quando completou 15 anos, a Kaline, estavam surgindo os CDs há pouco tempo. E a filha dele, 15 anos, ela gostava de cantar. E gravou quatro faixas no CD, convite de 15 anos dela em Recife, onde ele nos mandou um convite tudo pago no Hotel São Domingos. Imagina que era um cheque do Recife na época. Show Robert Caro. Tudo pago por ele. Por eles. Que peso. E hoje não tem mais a loja. Mas o senhor tem contato com eles, hein? Ele transformou as coisas dela em emissoras, em outras coisas, e foi saindo. Me desculpe a pergunta, ela gravou em CD, foi? Gravou um CD, a Kaline. Foram quatro faixinhas, quando ela, eu era uns 15 anos, velho. E ali era o convite dos 15 anos. Acho que saí década de 80, final de 80. Por aí, hoje. Aí depois, o seu Paulo, que fechou, é o seu... Jorge. Jorge, desculpa. Eu tenho um rumo, chama-se Paulo, me confunde muito. Aí depois, o seu tomou que rumo de comércio? Bom, o meu rumo, depois, mudei completamente. Eu trabalho, eu, um amigo meu, temos um escritório com planos de saúde, planos de seguro, coisas assim. Ah, você trabalha com seguro também, né? É. O senhor tem uma corretora? Ele tem, o meu amigo lá. Qual é a corretora? Eu trabalho com seguro também. É, é Dantas e Sander, representações, é uma delas. Ah, bacana. Ligado à guieira, etc. É um nicho, entendeu? É um segmento que eu achei que não, vou por aqui. Aí de lá, eu desencantou mesmo. Aí quando fechou a loja, de lá pra cá, o senhor trabalha com isso. Isso, exatamente. bacana. Lógico que eu não deixei de gostar de música, Eu adoro. É sempre, é pra vida, né? Mas discos o senhor não tem mais, né? Só MP3, MP3, coisa assim, onde ficou melhor de guardar, porque eu cheguei a guardar tanta coisa, de repente, desapareceu, sumiu, dança, homem, foi sério. Aí você, pé de estima. Eu imagino o quanto o senhor ganhava das gravadoras, assim, os LPs, né? De presente mesmo. Não, havia gravadores que mandavam pra gente, os lançamentos, pra que a gente distribuísse com as rádios. Vinha pra mim, distribuíam. Os promocionais. Vinha assim. E como seus filhos aproveitavam a loja? Eles pegavam muitos discos? É natural, né? O Arthur, que você conhece bem, ele tem um gosto musical bom. Não é? É. É o Dito, é coisa assim, Popular brasileiro é boa. A minha filha mais velha também gosta muito de chipuaca, etc. Graças a Deus. Não embarcaram nessa, nenhum deles. Mas, eles pegavam muitos discos da loja, assim? E viviam em casa, né? Tinha, né? Sempre teve. Eles pagavam, tiravam da mesada ou iam pegar? Não, eu nunca ouvi vocês, não. Simplesmente. É engraçado que um deles, o Pedro, o meu filho, é fã desse assim, de Michael Jackson e Madonna. Hum. É interessante isso. Esse sai um pouco, mas, pelo menos, escolheu ele. os outros não, se for falar brasileiro. Eu lembro que ele tem uma coleção boa desses dois artistas, né? É, tem. Isso aí. Os cinemas aqui de Maceió, nós é que gravávamos pra lá. São Luís, Tideal, tudo, fazia as gravações. Porque eles, eles tocavam nos intervalos, música, né? Sim. E eu tenho uma amizade boa com o gerente aqui, depois a gerente da rede, o Severiano Ribeiro, E eu, fazer gravações pra o ideal, um estilo, mais popular. Pra o São Luís, era outro estilo, né? E a gente sempre mantinha isso. Entendi. Por amizade. Fazia a seleção pra colocar. A gente fazia pra eles. E na época não existia, não tinha DJ não, né? Não. Que colocava alguns disso pra tocar, né? A cultura do DJ acho que nunca existiu aqui, velho. Do DJ que eu falo, de esquijoque mesmo, né? Do vinívo, né? É, realmente. Não o DJ de Tontos Tontos. Não, não. Isso aí é... É. É. É isso aí, meu amigo. Bem, mas... Sem mais alguma dúvida? Muito bacana o papo. Na história. Queria agradecer a história, né? Um pouco da história. Eu tenho saudade daquele tempo, não vou dizer o que. É um tempo bom, né? É. De qualidade musical boa. E hoje a gente tem que garimpar. É. E é assim, agora... É o que a gente quer passar pra essa turma nova, jovem, tá aprendendo. Chegar pra uma turma dessa não sabe nem quem era quem. É complicado. É uma pena, né? Mas foi bom uma conversa que... Resgate, né? Não deixar a memória da Eletro Disco. Acho que é a pioneira, né? Loja de disco de Alagoas. É, pelo menos... Começou com o meu pai, né? É. Pelo menos a história... Ele já veio de lá pra cá, né? A história, né? E acho que é a lembrança principalmente do senhor, né? Que foi... Que viveu aquilo. É verdade. A gente vai tentar colocar um pouquinho no nosso blog disso aí pra resgatar essa história. Vamos divulgar pro mundo. Porque a gente tem acesso no mundo inteiro, né? O pessoal do... Tem isso, né? Até da... De Israel. De Israel já acessou. Vários países estão acessando as lojas. Tem isso, né? Entrou no mundo todo. É muito democrática, né? Aí, assim, quem... Quem nunca ouviu falar... Agora vai ouvir falar que... Teve uma grande loja de disco aqui que foi criada aqui, né? É. Marcelo era um grande mercado pra disco. Ah. Que engraçado que era. É novo. Graças a Deus. Vamos à frente. Só tem que agradecer. É. É. A gente está... Obrigado. Uma oportunidade. Uma satisfação. Um prazer mesmo. Estamos encerrando aqui a entrevista com o senhor Jorge da Eletrodisco. E eu fiquei conhecido como Jorge da Eletrodisco. Pronto. As amizades, assim, com o... advogado, médica. Quando eu vou a um deles que eu chego lá fora eu digo que é o Jorge da Eletrodisco. Ficou pra sempre, né? Ficou, ficou. Interessante, né? E a marca ficou. Desgoleteu. Isso aí. O senhor tem... Acho que aqui não tem, não, né? Foto da... Não, eu tinha tudo isso, mas sumiu, cara. Foi, né? Sumiu. Seria interessante umas fotos, né? Eu perguntei, seria o ouro, assim. Podemos dar. Se eu conseguir alguma coisa, eu lhe digo. Pronto. Tu tem alguma coisa em casa, Wagner? Da Eletrodisco. Eu tinha até uma foto bem histórica que era os incríveis se autografando no balcão da loja. Olha. Que ano isso, o senhor lembra? Rapaz, foi uma loucura. Eu achei de fazer isso. A turma chegou e disse eu vou levar os incríveis pra autografar na sua loja. Rapaz, eu tô com medo de que vão da praia da loja, mas eu tô aqui. Os incríveis... Os incríveis, eles andaram muito aqui em Maceió. Inclusive, eles queriam levar o Paulo Sá. Conhece Paulo Sá? Claro. Eles queriam levar o Paulo Sá pra... que é um artista daqui, é um músico daqui. Pra cantar com eles? Cantar com eles e ele recusou. Não sei por quê. Eu estudei com a filha dele, com a filha do Paulo Sá. Com a Paloma, foi. Que bacana. O senhor lembra que ano foi isso? Final de 60. Lembra qual foi o disco? Eu não sei. Não, porque na época eles estavam estourados como bilionários, aquela coisa de um garoto como eu que amava o Rolling Stone. Tava estourado. Depois de 67. Então foi 68. 68, por aí, né? Eles vieram fazer um show no tênis aqui em 68. Foi isso. E acho que esse disco foi um dos que mais estourou, né? Exatamente. Então, eles lançaram... O milionário é de 66. 67. Ele foi final de 67. A gente tem um site da Jovem Guarda, ela é especializada, que diz 66. Eu tenho um disco, tá? Não, 66 já foi. Não, não foi não. Foi em 67. 67 foi isso. 67. E eles vieram tocar aqui. Eu tenho os anúncios, tudo. Agora, não sei se foi na Fênix ou no tênis. Em 68. Em junho de 68. Eu acho que foi no tênis. Manda essa foto? Foi. Eu tenho. Eu tenho tudo isso. Eu tenho o Vanusa na Portuguesa, eu tenho o cantor Fábio, patrocinado pelas alunas do Colégio Sacramento, cantando Estela, sabe? Eu tenho tudo isso das minhas pesquisas. Posso disponibilizar para vocês. Então, se você puder mandar essa foto dos incríveis, esse anúncio, que a gente já associa ao que ele disse, e a foto do anúncio profissional da Letrodisco. Eu tenho a chegada do Simonal em Maceió em 67, também no tênis. Foi para a Letrodisco também, não? Simonal. Mas o senhor vendeu muito Simonal, não vendeu não? Vendeu, vendeu, vendeu. Wilson Simonal. Eles criaram aquela história com ele, não foi? O seu pilantra. O dedo duro. O dedo duro, não é? O dedo duro. Injusto. Foi uma campanha difamatória complicada para ele, como para a pessoa dele, para a carreira dele. Rapaz, a Invest. Acabou a carreira dele. É, até. A Inveja até rir. É, é. Orgulho se uma Inveja sair e acaba com qualquer crítica, qualquer pessoa. Não fica bem. Bem, então a gente pode encerrar aqui a entrevista, né? Muito obrigado, Sr. Jorge. Satisfação. Temos aqui um ouro. Um registro, né? Um registro maravilhoso para o futuro, para todo mundo saber que eletrodisco foi o grande polo de mercado de discos de Alagoas. Graças a Deus. Isso aí. Valeu. Um registro. Obrigado.